IP Veículos aqui no Hiper Saudão e olha que legal, se você vai financiar, vai contar com o BV, vai aproveitar a taxa a partir de 0,57 e a primeira parcela só para o ano que vem, 120 dias de carência, o WhatsApp está na tela, já manda para reservar a primeira oferta, 19,900 é esse aí que eu estou te mostrando, é um classiquinho, modelo 2013 Flex, é para você hein, mais um, esse aí é um Cruze, um LT 1.8 2014 o modelo dele, câmbio automático, 46,900, o Polo é o ano modelo 2014, preço dele 31,900 1.6, mais um, esse Gol é um modelo 2010 com direção hidráulica por 19,900, esse aí é um Peugeot 207 1.6 por apenas 19,900, tem câmbio automático, agora só está faltando você ligar, mandar um WhatsApp e reservar, IP Veículos também no Hiper Saudão.